Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, como é que é possível que no mesmo país onde há mais de 10 mil milionários por ano exista cada vez mais trabalhadores que mesmo trabalhando são pobres? Combate às desigualdades, Sr. Ministro, como é que é possível? Como é que é possível que no mesmo país onde há mais de 10 mil milionários por ano existam um terço das crianças que são pobres? Existe uma em cada três crianças em situação de pobreza. Combate às desigualdades, Sr. Ministro. Como é que é possível que no mesmo país onde há mais de 10 mil milionários por ano os idosos continuem na pobreza e as pensões mínimas continuam congeladas? Disse-nos aqui o Sr. Ministro que há mais combate à pobreza nos idosos, mais desigualdade, Sr. Ministro. Isso é que é a verdade. Os números são duros, mas os números representam pessoas. Cada número representa uma situação de pobreza, onde está o combate à desigualdade. E é esta prova que o seu Governo deveria fazer. O Sr. faz sempre e sempre as intervenções circulares, que começa sempre da mesma maneira, sacando responsabilidades anteriores, fazendo-o choradinho daquilo que encontrou, mas não assumindo as suas responsabilidades. Durante o seu mandato e neste Governo, o país está mais pobre porque as pessoas estão mais pobres, as crianças estão mais pobres, os idosos estão mais pobres e não há combate às desigualdades. E é esta prova que o Sr. tem a obrigação de hoje aqui fazer.